Eu ando pelo mundo Muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome dos meninos que tem fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Em modo control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para aqui E as crianças correm para onde Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto control